Fala galera, Amanda na área Essa junina é legal, não é? Mas e quando você está no meio dos carros? Aí é melhor ainda Estamos aqui no evento da Mopar E olha isso Evento da Mopar, só o pessoal do Dodge Eita Ah, Pabiana Mopar, meu Deus do céu Ah, cheirinho do sucesso, cara Isso aqui não tem coisa melhor Sabe criança quando vai longe, brinquedo? Eu estou assim Rapaz, o cara bateu com dinheiro E o roubo disso, gente, pelo amor de Deus É bom demais Caraca Vai gravando ele novo? Subindo agora Gente do céu, isso é bom demais Bom demais Eita, acelero A gente está aqui em 147 Mas a gente gosta de um brinquedinho mais forte A gente veio aí a convite do Pietro Pietro Custom Para quem não conhece ele Para quem não conhece ele Ele é nosso amigo forneiro Ele tem um Galaxy Biturbo E a gente veio a convite dele Para prestigiar esse evento da Mopar Que está sensacional Aí aquela saída de evento Que não pode faltar Tem mais do que um carro indo embora Agora já é oito e... Está cedo ainda Nove horas Vai dar nove horas da noite E aí já tem uns carros indo embora Olha esse Dodge amarelo, gente Logo na entrada Ah, está saindo um polarinha Coisa linda Muito bem conservado Placa preta Eita A cara do golpe veio emocionada Olha o Carlinho segurando o trance Obrigada, irmão Que os caras estão aqui, tá E lá em cima A festa junina está rolando Tem banda de rock É uma festa junina diferenciada Olha lá Que coisa mais linda, gente Super conservado Mais um belo exemplar aí da família Mopar Coisa linda Esse eu gosto, hein? Não sei como Ah, gente Pode falar Pode criticar Mas não tem bobo, cara Esse carro bonito Você tem que fazer bonito Lá em cima Vai ter mais um? Acho que vem mais um, hein? Vem mais um Vamos ver Já está fritando o pneu lá em cima Caramba Vamos ver Vamos ver Desce mais um Desce mais um Desce mais um A próxima Ai, que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda a família Mopar representou aqui na festa junina o clube Mopar é sensacional pensa num clube organizado é de tirar o chapéu pra organização dos caras e olha esse charlie malandro, coisa linda chupa Greta a gente gosta disso mais um indo embora vamos praticamente aí evento aí chegando ao fim a galera indo embora a dona do Zeca bacana vai indo embora eita eita isso é doide gente coisa boa vamos ver aqui rapidinho aqui em cima pra mostrar pra vocês eu acredito que agora esses vão ficar mais um pouquinho pra aproveitar eita 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 lindos 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 carros sensacionais e e e grande grande parte dos carros aqui vai separando o motor na pista eita 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 é um pouquinho de derraba um pouquinho derraba mesmo eita eita daquele estraçãozinha frauseira que a gente gosta, não é mesmo? Ui, aí passa que é um fio de cabelo. Vamos ver. Será que vai sair bonito também? Acredito que vai. Será que representa, meu? Nossa, que coisa gostosa de escutar. É muito filme, os gatões, não é mesmo? Nossa, gente, sensacional. É aquilo, agradecer muito a Pietro por ter chamado a gente para participar aqui desse evento. Então, é outra realidade, não é? É outro mundo, é outro nicho de carros com mais potência de motor, né? Os lojões americanos, mas assim, é isso. O que a gente gosta é carro, o que a gente gosta é estar no meio desse ambiente, é cheirar, né? É sentir aquele perfume de borracha. E é isso, eu vou mostrar aqui para vocês. Carninho fez uns voos aéreos de drone, e vai colocar tudo aqui para vocês. Então, a gente vai agora no 247, mas vem com a gente curtir esses momentos e essas culturas automotivas por aí. Então, a gente vai agora no 247, mas vem com a gente curtir esses momentos e essas culturas automotivas por aí. Então, a gente vai agora no 247, mas vem com a gente curtir esses momentos e essas culturas automotivas por aí. Calma aí. Calma nessa hora. Hoje eu estou numa função diferente. Hoje eu estou de piloto, do drone. Galera, sei lá, não sei como a mandia começou o vídeo ou não. Vem pra cá, vem pra cá. É, eu não sei como a mandia começou o vídeo, mas eu vou falar um negócio pra vocês. Nós estamos convidados pela Mopar, nós estamos na festa junina. Não, é a primeira vez, né, Amanda? Que a gente é convidado, né? Algum evento deles. Inclusive, Pietro. Obrigado pelo convite, o Pietrão. O Pietro costumbe fez o convite. Mais uma vez pra gente trazer o pessoal da Mopar. E é sensacional. Olha o clima. Isso aí sirva de exemplo pra todos os clubes, ó. Fazer algo bacana, envolvendo o carro, família, música, ambiente legal. E isso que a gente começou a gravar, você vai gravar em imagens aéreas, como que estava cheio de carro aqui, e aí a gente pegou a saída do pessoal. É sensacional. É um carro mais lindo do que o outro. O lance das cores me encanta. Tem verde, tem branco, tem que tem, mas esses coloridos. Azul, roxo, laranja, amarelo, é a coisa mais linda. É a coisa mais linda. Sou real, sou real pra beber isso daqui, cara. É um modelo mais icônico do que o outro. Vocês viram que a gente faz várias versões. Esse é louco. E a galera, assim, do clube Mopar, a galera comparece. Você não tá entendendo. É um clube, eu tava falando no vídeo, que assim, é um clube que, querendo ou não, eles são muito fortes. São unidos, entendeu? A galera do Dodge é surreal. É surreal, né? O clube Mopar tá de parabéns aí pela organização de vocês, pelos carros, né? O carro é uma consequência, mas a organização do clube, a galera com as camisetas, todo mundo se cumprimentando, nas mesas, comendo, curtindo. Olha o tanto de gente lá, curtindo, no chão. Não, isso é o que, assim, esse espaço tava todo tomado, gente, de carro, de gente, porquê. E aqui, ó, todo mundo se respeitando. Não tem aqueles caras que ficam usando os carros de banco, né? E encosta no carro do outro, pelo contrário. Os caras se respeitam. A galera abre os capôs pra conversar sobre o que tem no motor, o que tem nas coisas. Eu vou falar um negócio. É surreal. É surreal, é surreal a organização, os carros, a galera e o respeito. Ó, tem até dog, olha lá, ó. Tá levando o pronto do pai. É, viu, outro doguinho, viu, outro doguinho, viu, amiguinho. Então é isso, galera. A gente vai dar mais um giro por aí, vai mostrar mais coisas pra vocês. E bora que bora. Hoje não é a bordo do 147. É, no dojão com a galera, eu vou acorrer. Vem com a gente. 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 Galera, é isso, ó. Um dia de muita festa, comemorações. Vesta junina, né? É, foi. E a galera da Mofar convidou a gente. A galera do dojão, principalmente a galera do doj, certo? Mas qualquer parro também. Qualquer parro. Mas chama lá da Mofar, no direct, conversa com o Cebola. Legal. Ele vai aqui, fala com vocês. E galera, fiquem ligados no Instagram deles, que essa festa, né? É sensacional. Não perde. A galera tá até o final daqui a pouco, ó. Já todo mundo varrendo pra ir embora. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Obrigado mais uma vez. Obrigado aí. Valeu junto. É nóis. Boa noite. Bora que bora.